O projeto Terra Sem Sombra acontece desde 2006, promovendo apresentações de música clássica em Patos de Minas. Neste ano, o evento trouxe como atração o Quarteto Cátarzi, juntamente com a pianista Miriam Bastos, que já carrega em sua bagagem uma história muito profunda e antiga com o Conservatório Municipal. O conceito desse evento especificamente é a gente trazer música para as crianças, para os alunos do conservatório, é uma forma de incentivá-los, incentivar as crianças a estudarem, a conhecer um novo instrumento, a ter oportunidade, como eu falei aqui com as crianças, com os meninos, quem sabe um dia, lá na frente, eles façam opção por estudar um violino, um violoncelo, uma viola, aí eles vão poder lembrar, ah, eu assisti aquele concerto quando eu era criança e me apaixonei por tal instrumento. Então, é uma maneira de incentivar as pessoas a conhecer e a buscar um outro instrumento. O Quarteto Cátarzi é formado por músicos de diversas nacionalidades. Ana é natural da Sérvia e morou alguns anos na Alemanha, antes de vir para o Brasil e realizar o teste para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Quando nós chegamos no Brasil, fomos muitos estrangeiros, músicos estrangeiros, na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para compor essa maravilhosa orquestra. Então, o Cátarzi era da Polônia e nós começamos a interagir através da proximidade geográfica, a descendência geográfica. Aí a gente começou a conversar, o Robson, que é esposo da Cátarzi, ele é brasileiro, então ele depois viu a Camila e nós começamos muito rápido a tocar já juntos. Em 2012 já nasceu o Quarteto, tivemos um outro nome que a gente transformou no Cátarzi, hoje estamos no Quarteto Cátarzi e com muito prazer, muito orgulho, representando a música na sua essência como algo que une o mundo, que é o amor, que é a cura, que é para todos e todas, né? Arte. Com a presença de estudantes e familiares, o conservatório foi transformado em um cenário onde a música clássica ganhou vida. O quarteto demonstrou uma harmonia excepcional e técnicas apuradas, interpretando obras-primas de grandes compositores clássicos. Sim, eu amo música e eu sempre sonhei em ser um pianista de alta linha, eu sempre sonhei em ser muito famoso com a música. Foi muito bom, interativo, os cantores foram ótimos, tocaram muito bem. O evento tem como um de seus objetivos principais promover a cultura e o desenvolvimento artístico, ressaltando a importância da música clássica no mundo contemporâneo para crianças e adultos. Eu acho que a música, ela fala o coração, né? É assim, independente de você falar assim, ah, eu não entendo de música clássica. Você não precisa entender, basta você sentir, né? Então a música por si só, ela fala com você. Então a música vai tocando e é um alimento para a alma, né? Um alimento para o espírito das pessoas. Então eu acho que as pessoas saem daqui, nesse momento que elas escutam música, elas esquecem tudo, esquecem os problemas, esquecem as preocupações do dia a dia e elas entram dentro da música. Então é um momento que ela pode descansar a mente, descansar o coração. Obrigada. 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 Obrigada.